Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Colune Seed aqui no canal do The Machine Galera, esse vídeo aqui está sendo patrocinado, tá? Então se você gosta de Colune Seed, já desce aí, deixa aquele like, deixa aquele comentário pedindo por mais episódios E vamos lá, vamos continuar nossa campanha aqui, né? Nós já vencemos diversas batalhas aqui, 4 estrelas que nós já defendemos nosso império aqui, vamos dizer assim E vamos gastar esses créditos, eu tenho 5.350 de crédito nesse momento Vamos ver o que tem na Star Eu poderia comprar esse novo mecanoide, né? Mas eu não estou usando exatamente mecanoides, eu não sei se vale a pena Esse drone suar, eu estou bem inclinado para saber o que é Olha só, o rádio de ataque do Bomb Run, que é o aircraft que nós usamos, né? Ele é de 50 e o dano é de 600, é muito dano, né, galera? Com tal de 18, esse aqui o dano é um pouquinho maior O damage é um pouquinho maior, mas principalmente, galera, o raio é muito maior, tá? Então eu acho que isso aqui vale muito a pena O problema é, nós temos que fazer o upgrade no aircraft para conseguir fazer isso aqui Vai ser possível? Eu não sei Mas isso aqui é uma das coisas que eu estou considerando muito pegar Defesa, eu tenho torre de reparo, que é bem interessante, para falar a verdade Eu tenho torre a míssil, uau! Torre a míssil eu não vou ter que pegar Torre a míssil, tipo, torre a míssil é torre a míssil, né? Torre a míssil não dá para simplesmente passar Isso aqui dá muito dano também, né? Olha só Dano 124, comparado com as... Não as barreiras, eu quero... Comparado com isso aqui 124 de dano, isso aqui dá 48 de dano por segundo Ai, não sei, galera Essas torres de spike aqui parecem ser bem melhores Parecem ser, não sei Mas o que eu quero, na verdade Eu quero muito pegar aquele pointer Que isso? Primary weapon? Não, eu melhoro os dois lasers, mais 15 de dano Não, eu quero o auto-gun Eu quero o auto-gun Eu acho que isso aqui é extremamente forte Vai me dar um point ali, eu acho que vale a pena Vamos pegar isso aqui E eu acho que eu quero também um nano-beam Para curar mais rápido Isso aqui vai para 9, uau! Muita coisa, né, galera? Dá para pegar as torres de reparo? Na verdade, dá O problema é que torre de reparo custa 120, provavelmente 1 Não sei se vale a pena ter uma torre de reparo Tipo, o meu cara já repara, sabe? Drone Swarm Perfeito Vamos para a próxima missão Aqui eu tenho que construir 6 torres ao mísseis Sem querer eu peguei a coisa correta aqui A fábrica teleporta as unidades Não, porque eu não vou... Eu vou conseguir na maior parte do tempo Eu vou construir... Ah... Eu vou construir torres Vamos com isso aqui mesmo que aumenta o bônus, né? Vamos com aquilo ali mesmo que aumenta o bônus É um dado normal e é isso Vai dar certo? Não sei É possível a gente perder? Com certeza Aparentemente aqui de cara eu já tenho dois lados possíveis Para esses caras... Virem passear O que é uma porcaria Isso aqui é interligado? Na verdade é Na verdade é Porque eu posso montar barreiras aqui Posso montar barreiras aqui E esperar que esses caras venham desse lado atacar Acho que nós vamos fazer isso Então vamos lá Primeira coisa é Pior que isso aqui nem dá para defender muito nessa região Porque aqui é muito amplo Eu vou tentar fazer isso Vamos tentar fazer isso Vamos tentar colocar Alguma coisa Nesse sentido assim Barreira Torre a míssil Torre a míssil E é isso Acabou já Duas torres a míssil E é isso Acabou É o que tem para hoje Let's do it Então Isso vai dar certo Duas torres a míssil E nosso cara aqui Assim que possível Eu vou construir o Warcraft Porque eu sinceramente acho o Warcraft Uma das coisas mais roubadas Nesse jogo Ok Por enquanto está tranquilo Por enquanto está indo Vou colocar você no 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 Close A Target Primeiro Se ataca por favor Nós estamos conseguindo segurar bem Então já atacou aquilo ali Já atacou minhas Minhas torres de míssil Perfeito Legal Vamos ver Não Ainda não acabou a wave Uau Tá bom Mas duas torres a míssil Parece que é mais Que o suficiente Para eu segurar esses caras Estão me deixando feliz Olha O Rage Isso aqui aumenta Uau Perfeito Wave destruída Vamos com mais uma torre a míssil Aqui Tá Agora eles já vão Passar por aqui Que é uma porcaria Aqui eu vou colocar Uma barreira Uma Só com duas barreiras Eu não vou Segurar isso aqui Deixa eu reciclar Peraí um pouquinho Deixa eu colocar uma barreira Aqui Não vai Simplesmente não vai E aqui eu vou Provavelmente precisar De uma torre Quase certeza E aqui Uma barreira Basicamente o que eu quero É que esses caras Não ataquem aqui Não venham por ali Certo galera Aqui eu consigo barreiras Perfeito Por enquanto Deixar essas coisas Construindo aqui Eu estou achando Que eu vou trocar Isso aqui Para a barreira O que? Já? O que? Oh Deus Meu Deus Isso é bem ruim Uau Isso é bem ruim Isso não é ruim Isso é horrível Ah Tá com isso aí Vai Meu Deus Isso foi muito ruim Galera Bom Eu vou trocar aquilo ali Só para a barreira Eventualmente Por enquanto não Porque ainda está saindo Bicho Uau A gente não vai conseguir Segurar isso aqui Eu perdi muito tempo Ali Estrena né Porque estava pausado Mas a gente só tem Mais tempo ali Para passar isso Bom Deus Se a gente passar Isso aqui Vai ser um milagre Não vou conseguir curar Eu não vou conseguir curar Mais Ok Ok Isso aqui Que a gente está fazendo Funciona Mas tem que ser feito De uma maneira Um pouquinho melhor Vamos dizer assim Vamos recomeçar Uma das coisas Que eu poderia fazer Seria Bloquear essa área E pegar esses caras Todos nessa área Isso também poderia ser Possível Bloqueio essa área Bloqueio essa área E daí Todos centralizam Aqui no meio Acho que assim Na verdade É até melhor Acho que assim Na verdade É até melhor Vamos ver se Custa Quanto custaria Para fazer As barreiras Aqui Custaria bem caro 480 Mais ou menos Ok Mas a gente Já vai fazer isso Aqui nesse meio Eu vou colocar Duas torres a lasers De cara Pera Não consigo Colocar as torres As torres a mísseis Aqui Sério Sobra 180 Só Tá Então Por enquanto Eu vou utilizar Uma shotgun Na verdade O que eu vou fazer Então é Deixa eu dar um recycle Aqui Construir uma barreira Aqui Perfeito E uma torre A mísseis Aqui A gente vai tentar Segurar só com uma torre A mísseis Esse lugar aqui Tá bloqueado Cara Eu acho que eu consigo Bloquear isso aqui Melhor um segundo Um segundo Um segundo Ok galera Eu vou bloquear Essa região E essa região Aqui mesmo Porque eu gasto Menos com barreiras Tá Eu vou tentar Concentrar minhas torres Aqui Acho que vai dar I don't know Vamos testar A primeira wave É tranquila Primeira wave É sossegada Vem só desse lado Aqui não tem grandes problemas A segunda wave É um pouco mais problemático Vem desse lado E desse lado Eu acho que vai dar certo Vamos lá Calma Guys Olha a quantidade de dano Que essas torres De mísseis dão Uau É bastante Não Pera What? Como você passou? Não é possível isso Esse aqui também passaram Ok Vários passaram Mas tá ok Hum Tem um cara ali também É Eventualmente Uma dessas barreiras Vai ter que ser uma torre Né Senão esses caras Vão continuar Fazendo essa zoeira Ok Wave destroyed Ah Vamos lá Primeira coisa que eu quero é Barreira aqui Perfeito Daí barreira aqui Daí torre A míssil Aqui Não consigo colocar outra Mas isso é isso Tá A ideia é que esses caras Eles de fato Ah Rodeiem ali Né A ideia é essa Aparentemente o tempo Aquela hora bugou mesmo Galera não é possível Não gastei tanto tempo Assim Então isso aqui Tá bloqueado Isso aqui tá bloqueado Aqui eu tenho Três torres a míssil Isso aqui Tem o tempo? Na verdade tem Deixa eu reciclar isso aqui Deixa eu reciclar isso aqui Vou colocar Eu quero uma barreira aqui Essa torre a míssil Eu vou colocar ela Na verdade Aqui Acho que isso aqui vai fazer Vai causar mais impacto Seria maravilhoso Seria maravilhoso ter Nosso work practice Nesse momento Mas por enquanto Não dá Né E a ideia é que esses caras Simplesmente Rudeiem por cima Mesmo Espero que eles não venham Atacar minhas barreiras Aqui Seria bem ruim Por enquanto As três torres Bem posicionadas Mais a minha coisa Ali tá dando conta Sempre vai vir uma Navezinha Que encheu o saco Já passou Alguma coisa Vamos lá Acho que Tá trompando Maybe Talvez Não sei Retira um pouco Do que eu disse Alguém tá atacando Aquele ali Não tem problema Curei ali um pouco Alguns bichinhos Ainda vão passar Aquela barreira Ali vai ser destruída Eventualmente Se eu não for lá Dar um jeito Deixa eu pegar esse cara Aqui em cima Perfeito Vou pegar esse cara Aqui embaixo Antes que ele destrua a barreira Pra ele ter um pouco Mais vida Curar um pouco Isso aqui E vir dar um jeito Isso aqui Certo Basicamente é isso Wave destruída com sucesso Seria interessante Agora Eu realmente quero trocar Isso aqui pra Towers Mas eu acho que ainda não dá Eu vou fazer meu Warcraft Eu acho que o Warcraft É uma das coisas Mais roubadas Desse jogo Isso aqui custa 80 Eu poderia colocar Uma torre Desse lado Aqui No lugar dessas barreiras Ou mesmo no lugar Dessa barreira Aqui pra aumentar Meu poder de fogo Ali Acho que no lugar Dessa barreira Aqui eu vou colocar A minha Torre Oh God Não dá Por que não dá Ah você custa 300 Uau 200 é uma torre a laser Ok Eu vou colocar Eu vou colocar uma dessas Pra torre a laser Quero uma torre a laser Aqui só pra Se alguém vier Atacar Igual aquela Navezinha A torre a laser Ela segura E é isso Teria ser uma torre Até Teria ser até Uma shotgun Vamos a 40 materiais Mas então Ok Agora eu só preciso Me preocupar com aqui Com aqui Porque esse lado Aqui ele se protege Ah e além disso Agora eu tenho Warcraft Eu tenho Dawn Swarm E eu tenho Bombing Run Então Tá Mais do que eu quero Uau Sério Vocês passaram Hum Eu posso usar Ou um Ou outro Interessante saber Bem interessante saber Dá pra andar um pouquinho Pra cá Por favor Deixa eu ajudar A ativar essas coisas aqui Ok Vou curar isso aqui de volta Galera O negócio tá arrochado Aqui Esses bichos são muito fortes Eu preciso de algumas Cara Torres a míssil É bom Mas é Com a faca de dois gumes Porque é muito caro Ok O Envisto ainda com sucesso O que eu vou fazer aqui É reciclar isso aqui agora E aqui eu vou montar Uma shotgun tower Na verdade shotgun O range é muito pequeno Então vai ter que ser Uma dessa aqui mesmo Ok E eu vou continuar Minha barreira De torres A míssil Ali Eu tenho Alguma coisa aqui ainda Deixa eu ver se eu consigo Colocar uma Gatling Aqui Na verdade Na verdade eu consigo Perfeito E daí eu vou colocar Mais algumas torres Ah Não dá Falta um pouquinho Coloca uma laser Tá Olha What? Why? Acabou a capacidade? Não Acabou não Era algum bug mesmo Vou colocar isso aqui Uma laser tower Só pro último cara Que passar aqui Topar com ele É isso Ready Não 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 é exatamente Ready Mas é isso Vamos lá galera Agora eu vou Agora eu vou Agora eu tenho uma curva Aqui bem definida Pra esses caras fazerem Eventualmente Eu vou trocar isso aqui Por torres também Acho que vai dar pra segurar Então Eu sinceramente Não notei diferença Na área Não notei diferença Na área Mas ok Vamos lá Essas coisas Dá pra evoluir Dá e custa 300 Uau É muito fácil Os caras estão dando a volta Aumentar um pouco a velocidade As coisas acontecerem Vamos usar os drones aqui Deixa eu diminuir a velocidade Uau Foi muita coisa Muita coisa mesmo Muita coisa mesmo Mano Por isso aqui Por amor de Deus Cura Cura Ah Não Não Galera falhamos de novo Fala sério Fala sério Fala sério Fala sério Por muito pouco Que pena Mas tudo bem A gente já viu que aquilo ali não é o suficiente Estou eu me perguntando Como a gente vai defender isso aqui Talvez ter gastar 200 400 Aqui Me daria uma torre a míssil De míssil a mais Aqui Isso teria feito uma boa diferença Agora teria que reconstruir isso aqui Você vai gastar muito dinheiro Vamos lá Não vou desistir Não Dessa vez Vou colocar uma torre aqui Outro aqui Sobrou 190 E talvez uma torre de laser No lugar desse cara Ok Vai dar certo? Não sei Mas é o que tem pra hoje E meu aircraft está remontado Esse cara aqui está se recuperando Ok Daqui a pouco nós damos Ready Deixa aqui pra trás Eu quero que você Taque sempre o mais próximo Que pena galera 600 nisso aqui Eu não sei se eu recuperei Os 600 na verdade Na hora de reconstruir Talvez eu tenha recuperado Wave 3 Perfeito Vamos lá Vou tentar segurar isso aqui Ficando cada vez mais difícil Agora os caras são rapidinhos Pra melhorar tudo Caras rapidinhos O downside dessas torres A míssil É que Os míssils Têm que chegar Pra atingir alguma coisa Esse é o downside Se ele não chega Ele não vai atingir Enquanto ele não atinge A torre a míssil Continua atacando Então tem isso Tentar dar uma aliviada Lá em cima É não muito Mas ok Os sorris da laser Eles seguram Tranquilo Então boda Olha a quantidade Uau Pode vir Talvez ainda passe Na verdade passou Vários Provavelmente Eu vá precisar De mais drones Vou esperar eles se reunirem Aqui De novo Tem um massacre Se reuniram E conseguimos Segurar Perfeito As torres ali Estão tranquilo Wave destruída Com sucesso É moderno Preciso de casa Casa Ok Preciso de casa ali Sobrou 300 Enquanto a casa Não ficar pronta Eu não vou conseguir Construir mais torres Ok Perfeito Eu quero Mais uma dessa Oh God Fala sério Sério que eu consegui Cancelar No final Ok Agora tá Vindo meio muito Acho que não dá Pra fazer mais Ali Se custou 80 Aquilo ali Daria uma torre a laser Vamos trocar Por uma laser Perfeito Trocamos Por uma laser Talvez Esse cara aqui Deveria ter ficado Aqui Vamos lá Tentar segurar Esses caras Galera Vamos ficar de olho Aqui nas nossas habilidades Também Isso porque Esse cara Tá dando Muito mais dano Agora Passou alguém Não Por enquanto Tá indo Por enquanto Tá indo Esses mísseis Perdidos Deixa eu diminuir Um pouquinho Vamos usar Nossos drones Você pode vir Pra trás Um pouquinho Na verdade Dá um pouquinho Pode vir Bastante Pra trás Provavelmente Eu vou ter que Usar drones Aqui de novo Vamos lá Sobrou um carinha Atacando Fala sério Mais um Passou Ok Dois passaram Dois passaram Por aqui Espero que não Ok Wave controlada Certo Acho que sim Acho que sim Só faltei Esse aqui Maravilhoso Perfeito O que eu vou fazer Aqui agora É Barreira Míssel Barreira Não deu Não Eu preciso de Dez reais Fala sério Deixa eu Reciclar Isso aqui Colocar uma barreira Aqui Perfeito Daí eu consigo Colocar mais um Míssel Simplesmente Pra fazer esses Caras andarem Mais Minha ideia É essa E depois Eu vou tentar Trazer eles Pra cá Até aqui Embaixo Eu sei que Eu consigo Fazer isso Barreira Míssel Barreira Míssel Perfeito É isso Let's do Vai funcionar Não sei Mas é o que A gente está Tentando fazer Aqui Uau Um monte de criatura Voadora Tem uma certa Dificuldade De roubar eles Ali Eu já vou usar Meu air practice Porque eu acho Que faz sentido Aliviar Já no início Ok Eu acho que Distanciando Assim é melhor Porque eu desperdício Menos tiros Também Tem essa impressão Algum bicho forte Vem por aí Tomara que ele não Resolva passar Por esses lados Seria bem ruim Ameaça extrema Essa wave 7 Vamos passar Por 11 waves Por mais 4 waves O cara está rodeando Provavelmente ele vai Cara Esse cara É bem rápido Vamos ver se vai dar Para pegar ele Ali Eu procurei Certo Não muito Não muito Para falar O cara passou Por cima Filho da mão Da mãe Foi destruído Também Não O cara Destruiu minha torre De míssil Ali Maldito Ai rei Com certeza Que ele era Uma torre A míssil Ok Montar Nessa torre Eu acho que Eu gostaria De colocar Uma armadilha Aqui também Eu acho Armadilhas Extremamente Fortes Uma barreira Certo Não tem mais Na verdade Tem Barreira Quero uma Uma torre A míssil Aqui Barreira Torre É isso Se der Mais uma Barreira Perfeito Deu O cara Vem e passou O carro Na minha torre A míssil Tranquilão Galera Sacanagem O jeito Bossa Cara As torres A laser Olha A quantidade De tempo Que elas demoram Para destruir Um desses Uau Ok Abriu o air crack Aqui já Dá uma aliviada Porque o negócio Tá feio Uau Vem mais ainda De novo Mesma coisa Deixar as torres Dar uma respirada Vamos continuar Usando o air crack Beleza Seguramos bem melhor Agora Nosso labirinto De torre Aqui tá funcionando Tá sendo mais efetivo Míssimo processo Wave clear Essa foi mais fácil Confesso Vamos lá Barreira Míssil Barreira Míssil Reparem que essas torres De trás Elas conseguem atirar Até lá em cima Galera Isso é lindo Colocar uma aqui Também Que ela não consegue Ver lá em cima Depois eu vou mostrar Uma barreira ali Terminar de chegar ali Talvez a gente não Consiga fazer Upgrades aqui I don't know Ready Só vamos Será que eles vão Mandar um monte De nave de novo Não né Dessa vez não Essa é o wave 9 A gente tá indo bem Deve ser pior Eu acho que eu Recuperei o dinheiro Do meu aircraft De verdade Eu realmente acho Esse ponto ali Que eu coloquei o drone Eu acho que é um Dos mais efetivos Uau Olha Uau Olha a quantidade De bicho que passou Vamos ver como é Que tá isso aqui Tá ok Por isso aqui Pelo amor de Deus Isso aí não tá legal Não Dentro A gente não Usando isso aqui Vai pra cá Ok Wave Limpa Certo Vou ter isso aqui Perfeito Tá tudo tranquilo Aqui também Legal O que que eu vou fazer Aqui galera Deixa eu completar Isso aqui Você tá me zoando Eu tô um pouquinho Vamos Esse quase Aqui então Torre Eu quero que se conecte Embaixo Mas não em cima Como que faz Deixa eu reciclar Isso aqui Colocar uma barreira Aqui Sem conexão E daí Essa torre Aqui Pronto Perfeito Perfeito Eu gostaria De construir Meu Power Generation Agora Pra gente começar A fazer upgrade Nessas torres Acho que é Acho que é o jeito De Mantar um nível De poder Aqui De geração De energia Da colônia Acho que ele Construindo E eventualmente Também nós podemos Trocar as barreiras Por torres A míssil Vamos lá Ah fala sério Qual o meu problema Eventualmente Que lá vai ter Parar de olhar Por favor Vem um drone Vamos ver o meu drone A gente vai começar A evoluir esses caras Uau Olha a quantidade De bichos que passou Vem Venha Drones Vamos fazer o upgrade Isso aqui Acho que não é imediato Mas tá ok Fazer o upgrade Desses caras Também quero fazer o upgrade Desse cara aqui Essa way foi bem fácil Uau Essa way foi muito fácil Fazer o upgrade De você Acabou o dinheiro Sério Só isso Consegui fazer o upgrade Dessas torres Também Uau Uau O dano é muito Diferente A gente deveria estar Fazendo o upgrade Dessas torres Há muito tempo Dessas Dessas armadilhas Há muito tempo Galera Olha a quantidade De dano Isso aqui Faz o upgrade Agora E aqui também Essa torre A laser Vai ser mais complicado Não está conseguindo Fazer o upgrade Isso aqui Usar nossos drones Sempre que possível Acho que vale a pena Acabei usando Num momento Bem oportuno Sem querer Mas Estou sendo oportuno Vamos olhar A diferença de dano Dessas torres Essa torre aqui Ela está dando 117 de dano Certo 117 de dano Por segundo Essa torre Aqui Ela dá 57 de dano Por segundo Então A diferença de dano Para uma torre nível 2 É brutal É muito grande Esse cara Ah não Eu joguei muito A frente Eu acho Nem me nota Não não Ele matou Os drones Uau Acho que essas torres Aqui vão ter problema Para esse cara Passar Por isso que ele Destrói Muitas vezes Vou colocar aqui Agora Ele realmente Destrói os drones Depois Isso foi fácil Isso foi muito fácil Esse boss Ok Missão completa Galera Esse jogo É muito legal De verdade Se você gosta De tower defense Esse jogo É muito envolvente Tem muita coisa Bacana nele Eu vou encerrar O episódio Aqui Eu realmente Espero que vocês tenham gostado Qualquer coisa Deixa aquele like Deixa o comentário No vídeo Previndo por mais episódios Vou deixar também O link na descrição Para o Steam Do jogo Então clica lá E adiciona A sua lista de favoritos Compre o jogo Se você achar Que vale a pena E é isso Meu nome é Waka Muito mais Que um prazer Ter vocês comigo Piro Tower Eu quero muito ver isso Aquele abração E até mais Tchau 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 Tchau